Boa noite, em nome do Instituto Goethe e do Centro Cultural Banco do Brasil, e eu queria agradecer a presença de todos hoje aqui no debate. Eu vou chamar então o André Fischer, que vai introduzir a gente ao mundo do rosa um pouco melhor. E, enfim, o rosa que já está online, vocês já conseguiram vê-lo, que vai estar aqui. E apresentar o Fernando Gil, que vai fazer a tradução para a gente, do alemão. Enfim, bem-vindo, André, muito obrigado e bom debate. Boa noite, meus senhores. Boa noite, meus senhores. Nós os convidamos bem-vindo aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, em nome do Goethe-Instituto e do vereador. Nós temos hoje a honra, o senhor Rosa von Braunheim, aqui. E eu vou dar o nome do André Fischer, que vai falar com o rosa. André. Bom, então, boa tarde a todos. Eu não sei, primeiro, queria saber se as pessoas daqui da plateia estão seguindo a mostra do rosa. Estão seguindo, não é? Mas é mais ou menos, não é? O rosa von Braunheim, para quem não conhece, acho que já estão conhecendo o trabalho, acho que é um cara que definiu, eu acho, ou teria certeza, o que é, o que a gente conhece como cinema gay no mundo de hoje. Não sei, quando você vai traduzir isso, quanto que ele precisa ouvir lá. Ou não? Vou eu aqui... André Fischer machte uma breve apresentação, e a gente aqui no Brasil, a gente tem tido a oportunidade, no Festival Mix Brasil, de cinema, que eu dirijo, e em outros festivais, o Festival do Rio, outros festivais que já fizeram mostras. A gente conhece o trabalho do rosa retrospectivamente, e tem essa oportunidade agora de vê-lo de uma vez só, e entender o impacto dos temas que ele traz, e quão representativo que são esses temas. Para quem, então, não conhece um pouquinho da história do rosa, o rosa, ele tem trazido na biografia dele, ele vem de uma família que fugiu da Alemanha Oriental para Alemanha Ocidental, depois ele foi estudar cinema em Berlim, e ele tem trazido essas questões todas, geralmente muito relacionadas à questão dos direitos homossexuais, no momento em que essa luta sequer era organizada, existia, e muito em função, na Alemanha, mas isso se expandindo para outros países do mundo, muito em função das questões levantadas pelo rosa, isso foi se formando, pelo menos na cultura audiovisual, passando para grupos, e especialmente o trabalho dele na Alemanha, tem um impacto muito grande, porque existiu, a partir principalmente do filme que a gente assistiu agora, logo antes, não o homossexual que é perverso, mas a sociedade em que ele vive, que é perversa, foi um ponto de partida para muitos grupos gays, inclusive, se organizarem, a própria luta por direitos LGBT na Alemanha se organizar. E aí eu queria começar, em função de a gente estar fazendo esse debate logo após essa exibição, o filme traça um perfil, para quem estava assistindo aqui na última sessão, ele traça um perfil do que seria a vida gay, situada naquele momento ali, comecinho dos anos 70, quando o movimento de liberação homossexual, dos direitos de luta por direitos LGBT, estava começando no mundo, que vem do finalzinho, dos anos 60, 69, data histórica, do começo. Então, ele começando esse movimento. Primeira pergunta que eu queria fazer para o Rosa, o que ele acha que mudou nesse sistema? A gente está esse ano, o Rosa comemora 70 anos, 40 anos de carreira, o que mudou na vida, no dia a dia, no cotidiano dos homossexuais, com relação ao que a gente viu lá em 1971, que era retratado no filme LGBT? O que foi se tornando em esses anos, então, desde esse filme? D.h., como se tornou hoje o que o que é a vida de Schwule? De uma opinião? É, se tornou muito a mudança. Então, em Alemanha são os Estados-se muito livres e eu acho que a sociedade tem se tornou. Nós temos em Berlim um advogado, que é muito bem Muita coisa mudou nesses últimos anos. A vida na Alemanha é muito mais livre, em termos legais também, inclusive. Berlim tem um prefeito gay já há algum tempo, e existem outras pessoas no campo político e na vida pública que também fizeram o seu outing, e na realidade isso convive, claro, com movimentos conservadores, como é de se esperar em uma sociedade democrática. Isso em termos formais. Em termos pessoais, o filme me pareceu, ele trata de uma realidade que ainda parece muito próxima da experiência e da vivência homossexual até hoje. Essa busca pelo amor, talvez como um reflexo de uma repressão vivida. Eu queria perguntar para ele mais em termos da experiência homossexual pessoal, se ele acha que isso houve uma mudança. Certamente é mais fácil você ser gay hoje do que há 40 anos atrás, mas em termos de dramas pessoais, o que mudou? Se ele acha que houve uma mudança efetiva por conta dessa mudança institucional? Sim. 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 Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. ou por seus trabalhadores, isso é algo muito positivo. E, na realidade, a televisão também abriu um grande espaço para isso, as pessoas também não têm mais medo de se fazer o seu outing no trabalho, na família, porque todos convivem de uma forma ou de outra com essa temática. Eu queria saber, se eu ainda não tenho nenhuma pergunta, eu queria ainda fazer mais uma perguntinha, qual o envolvimento do Rosa, o trabalho dele tem uma carga militante mesmo, tão forte, qual o envolvimento dele com o movimento organizado e como que o movimento organizado homossexual vê o trabalho dele até hoje, não só de lá para cá, de 1971 para cá, qual o envolvimento dele, qual a mudança e como que o movimento vê o trabalho dele. Inwiefern, inwiefern bist du mit der schwulen Bewegung, mit der organisierten schwulen Bewegung beschäftigt? Inwiefern beziehen sie sich mit dieser Bewegung? Und wie sieht diese Bewegung deine Arbeit? Das ist eine schwierige Frage, weil ich, eine große schwulen Bewegung gibt es nicht, glaube ich, in Deutschland. Es gibt sehr viele professionelle Schwule, die in den unterschiedlichsten Bereichen arbeiten. Es gibt sehr viele Organisationen, die auch subventioniert werden, aber, und es gibt einen großen Christopher Strite einmal im Jahr, aber es ist keine so aktive Schwulenbewegung. Insofern bin ich auch nur partiell. Also, mein Freund arbeitet in der Schwulenberatung mit Senioren, älteren Schwulen. Das ist ein, die haben gerade ein Haus gegründet für Schwule, die dort wohnen können. Es gibt 20 Wohnungen, wo, es gibt auch eine Demenzstation für ältere Schwule, ein Café. Das ist etwas sehr Neues und das unterstütze ich auch gerne. Und so gibt es viele Projekte. Na Alemann, na realidade, não existe um movimento gay organizado. Existem várias iniciativas. Essas iniciativas, elas são fomentadas por diferentes instituições. Os governos, claro, também investem nisso. E é uma questão muito difícil de responder, porque, na realidade, ele não consegue ver isso como uma coisa organizada, uma forma compacta. Mas ele deu um exemplo muito interessante do trabalho que o companheiro dele atualmente faz em Berlim, que é uma instituição que funciona como um asilo para senhores homossexuais idosos. É um lugar onde tem 20 quartos, onde as pessoas, enfim, têm uma vida juntas e que fazem também programação cultural para esse público. Então, ele diria que, na Alemanha, hoje em dia, a coisa ficou realmente restrita a iniciativas, que são muitas e que não teriam, digamos, uma uniformidade em termos organizacionais. Eu peço licença para dizer que eu me emocionei muito com minhas mães em busca de rastros em Riga, que ele fez em 2007. Ele se parece tanto com a mãe dele nessa foto, que parece ele vestido de mulher. É como se ele fosse gêmeo da própria mãe. Então, eu pediria para você me matar uma curiosidade. A tia que aparece lá no documentário, ou seja, a irmã da mãe dele, uma senhora já cega e surda, ela continua viva ou ele perdeu contato com esses parentes? E enfatizo aqui que você deve parabenizá-lo por esse documentário. Se ele tiver um documentário na vida, já estava justificado, ele teve vida. Rosa, um velho, um velho, que o meu filho, ele teve um filme, meu filho, ele teve um filme, ele teve um filme, minha mãe, ele queria te agradecer, ele queria te dar um filme, de um filme muito bom, ele foi muito bem-vindo. Ele me disse que a parede de você e sua mãe, ele diz que a parede de sua mãe, ele foi fantástico, ele diz que você tem uma mãe, Muito bem. como esse treffo foi, como você ficou, e se você ainda não vive. Ela é blind, né? Sim, minha tante ainda vive, mas ela é muito demente e muito fragil. Então, eu telefone ab e zu com o Soante, com o Soante do Soante, e elas sempre dizem que ela está bem, mas ela é quase blind, ela pode muito ver, mas ela brilha muito positiva, isso eu sempre ouvi. Mas nós não estamos na mesma cidade, então o contato não é muito grande. Bom, a sua tante ainda é viva, mas ela tem uma certa demência, então, em termos de saúde física, ela vai bem, e o contato que ele mantém com essa tia é através desse primo dele. E eles sempre se telefonam, e a notícia é sempre positiva, que ela se sente muito bem. Mas eu esqueci de dizer para ele que esse seria o único, se ele tivesse somente feito esse filme, seria... E aí, o senhor dizem que o seu filme foi muito bem, e a sua carreira, seria que o seu filme foi muito bem. Ele foi muito bem, muito bem, muito bem. Você talvez talvez alguma coisa de essa fase a dizer, ou seja, como o filme foi criado? Ja, minha mãe disse, como isso é no filme, foi 10 anos, disse que eu não sou. E quando ela foi 2003, eu comecei a investigar. Porque ela não disse mais, como eu comecei. E então, tivemos que investigar. E tivemos o que a gente que nos acreditamos, em que a reação da guerra, da pesquisa alemã na Riga, que nós temos encontrado muitas coisas. Isso foi impressionante. Isso acontece seldom, que você recebeu tão muitas informações. Ele o havia adotado em um orfanato, em Riga, e a partir dessa declaração, ela morreu logo em seguida, ele procurou fazer pesquisas, se informou, fez uma longa jornada até descobrir quem realmente era a mãe dele, e a partir daí ele fez o documentário. Foi realmente uma experiência muito sensível, ele ficou muito emocionado durante a experiência toda, e, enfim, ficou impressionado também como era organizado, claro, alemães, na época do segundo Reich, na época da ocupação na cidade de Riga, como eles tinham todos os anais, tudo realmente bastante organizado. Eu vou aproveitar já para fazer uma pergunta, justamente colando com a questão desse filme. A gente vê na obra do Rosa uma ligação muito direta com a vida pessoal dele, às vezes de uma maneira muito direta, como nesse documentário que ele fala da vida dele, mas é interessante a gente vendo a evolução dos filmes, parecem de uma certa maneira retratar os interesses ou vivências pessoais da vida dele. Eu queria saber justamente isso, quão biográficos, mesmo os filmes de ficção, quão biográficos eles são? Eu acho que é um filme de ficção. Ah, não, 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 não. Eu fiz um filme de ficção violento. E sim, eu lixo em novembro того que eu distribuo Bhair Porte assume que ele é o personnage espionário em meus séculos, ela seria deります. Isso é verdade. Nos seus filmes ele tem sempre pessoas com as quais ele mantém um relacionamento muito estreito e, quando não, esse relacionamento surge durante as filmagens. Há pouco tempo ele terminou o 70º filme da carreira dele e foi uma coincidência interessante que ele acabou de fazer também 70 anos. Ele disse que todos esses filmes são realmente retratos de coisas que ele viveu, que ele experimentou. Ele tem um diário desde os anos 60 e até hoje ele trabalha no diário e realmente é isso, é bem biográfico. Sobre os homens, heróis e nazistas gays, eu queria saber dele como foi a aproximação dos nazistas gays retratados no filme. Tem um skinhead, um do partido de direita e tem um que é um ex-nazista. Eu queria saber como foi a aproximação desses personagens, como ele chegou nessas pessoas. Uma pergunta sobre o filme dos filmes de nazistas e dos helados. Como foi o processo de almoçamento, como foi o processo de almoçamento de almoçamento? Como você teve esses personagens? angenanhar, da sind verschiedene Figuren da, zum Teil ehemalige Nazis, wie war denn diese Arbeit? Ja, ich war sehr überrascht, dass wir überhaupt Kontakt kriegten zu Nazis und speziell zu schwulen Nazis. Das dachte ich, ist sehr, sehr viel schwerer, aber wir haben sehr lange recherchiert und manchmal gab es gefährliche Situation, wenn du einem Neonazi gegenüber stehst, der tätowiert ist, der seine Bodyguards mitbringt und sagt, dass der schon Kamerateams zusammengeschlagen hat, dann ist das oft eine mulmige Situation, eine schwierige Situation, aber in meinen Interviews versuche ich sehr menschlich zu sein. Der Mensch, dem ich gegenüber sitze, ich frage, ich habe recht oder du hast recht, sondern ich nehme ihn als Mensch mit seinen widersprüchen und ich möchte herausfinden warum ein Mensch so denkt und lebt, ohne ihn zu vor allen Zeitung. O trabalho foi surpreendente para ele mesmo, porque ele não esperava que a aproximação fosse tão, digamos, possível. Houve momentos de tensão, muita tensão, em que, por exemplo, um dos entrevistados disse que ele apareceu lá com um grupo de amigos e a primeira coisa que eles disseram foi, nós já batemos em grupos da televisão e pessoas que filmam. Ele conseguiu ultrapassar essa barreira inicial, quando ela havia, simplesmente tratando essas pessoas como pessoas. Ele sempre quis dar esse tom pessoal às entrevistas, ele sempre colocou as questões dele não em termos políticos, digamos, num outro patamar, mas sim como que essas pessoas vivem o seu cotidiano. E isso fez com que os depoimentos fossem tão autênticos, tão pessoais e tão, até um certo momento, emocionais também. Eu vou fazer, então, uma pergunta colada com a sua, que é também um outro filme de depoimentos, que é o Garotos, do Banhoff Zoo. Eu queria também saber qual foi o nível de envolvimento que ele teve com os rapazes, se ele tinha um envolvimento anterior com eles, se ele continuou até depois. Para quem não viu o filme, é um filme que fala de homens que se prostituem ali na estação do Zoo, em Berlim, e ele vai chegar aí até a casa dos familiares deles em outro país e tal. Então, eu quero saber também qual o grau de envolvimento que ele teve especificamente para esse filme, para trás e para frente. André, eu quero saber agora uma pergunta para o filme de homens que os filhos do Bahnhof. E e ele quer saber, como foi a sua relação com a sua relação com a sua relação com a sua relação? Ou seja, você já conhece antes de homens que você conhece antes de homens que você conhece? E no final, você tem sempre mais contato com a sua relação com a sua relação? Como foi o processo de homens que você conhece? Eu acho que tivesse contato com a sua relação, com a sua relação subway. Isso é uma Embraеюсь para os filhos de bolas em Berlim. Uma ссылinha que eu mostrei em que eu mostrei em vídeos. Onde as pessoas que vêm de homens que podem ir à residência com a residência, ir nhancada. Acabem, pode-se apontar com os filhos de bernão. E ele pode acontecer de homens que eles podem ir lá, e ele pode voltar de homens que ir ao sítico. me ajudou, Contate zu den rumenianos Jungs para ter. E nós fomos com ele em um lugar, onde quase todos os Jungs aqui em Berlim, de esse lugar, em um lugar. Tem um jovem americano, ele conhece eu antes, e eu já dois anos antes, com ele sempre com ele em entrevista. E com ele também eu ainda contato, mas com os jovens jungs, eu não contato mais. Vocês mudam seu vida muito rápido e não me encontram de novo. Informações sobre como se cuidar, prevenção AIDS e outras coisas. E ele conheceu nessa instituição um trabalhador social romeno, através do qual ele conheceu um grupo de romenos que, coincidentemente, vinham da mesma cidade, uma aldeia na Romênia, que exportava garotos de programa para a Alemanha. Ele entrou mais, digamos, em contato com esse grupo. Ele chegou a ir a essa cidade e a conversar com pessoas lá. Ou seja, isso foi totalmente novo. Ele não conhecia ninguém desse grupo. Ele conhecia um alemão, um garoto de programa alemão, anteriormente às filmagens. Durante as filmagens, eles se aproximaram. Hoje em dia, eles ainda mantêm contato. Mas ele frisou que esses garotos de programa têm uma vida muito volátil. As atividades mudam com muita frequência. Então, pode ser que eles não estejam mais trabalhando nas ruas. Pode ser que eles estejam trabalhando como escorts. Então, é difícil esse contato porque, às vezes, eles realmente desaparecem. Vamos fazer uma pergunta? Eu gostaria de voltar de novo ao filme que a gente acabou de ver. Eu gostaria de elaborar um pouco mais... Opa! A busca de formas de relacionamento ideais parece ser um tema recorrente na descoberta e no coming-out do caráter principal do filme. Você quer que eu faça tradução? Eu falo, falo. Ok. O que é um filme que a gente tem, que a gente está trabalhando na descobertais é o que éJu Innovation? Qual o filme foi? O filme foi bom? Não é o texto... Não é o homoseoto? Como é o caso é o perverso. É a situação que ele vive. Ja Soll ich antworten? Ja, ja Ja, die Zeit, 1970 habe ich den Film gemacht, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt Das war eine ganz andere Situation Vieles in dem Film ist heute noch aktuell Aber vieles hat sich auch geändert Also die Einsamkeit, glaube ich, ist heute leichter geworden, für schwule Männer oder lesbische Frauen Kontakte aufzunehmen Speziell als ich damals lebte, 1970, war es sehr schwer, zum Beispiel schwule Künstler kennenzulernen oder schwule Studenten kennenzulernen oder Schwule, die sich politisch engagieren Diese Gruppen gab es noch nicht Man ging in ein Lokal nachts mit einer Klingel und man traf dann zufällig auf irgendjemand und es war selten, dass man die gleichen Interessen hatte Heute kann man wirklich viele, viele Schwule mit gleichen Interessen treffen und das glaube ich und auch als älterer Schwuler hat man heute viel mehr Kontakt, andere ältere Schwule kennenzulernen und sodass, glaube ich, die Einsamkeit bei manchen Leuten noch da ist Das ist sicher, wenn man behindert ist, wenn man nicht aus der Wohnung kann Und da gibt es inzwischen auch schwule Organisationen, die da helfen Aber diese Einsamkeit verspüre ich persönlich nicht, weil ich so aktiv bin und so viel arbeite Aber ich glaube auch bei vielen, die vielen Möglichkeiten heute haben da was geändert Muitas questões que foram abordadas naquele filme, muitos sentimentos, existem até hoje Mas uma questão mudou bastante, essa solidão que existia antigamente, que era quase que uma situação que não tinha saída Hoje em dia, isso é muito diferente Hoje em dia, como a gente já falou anteriormente, existe a internet, existem grupos que trabalham ativamente Existem bares para se encontrar, existem grupos de trabalho Na época, nos anos 70, quando esse filme foi filmado, início de 1970, na realidade, tudo era muito escondido Você entrava nos lugares através de uma campainha, você tinha que se identificar na porta Você entrava, você encontrava uma pessoa ou outra Havia muito poucos artistas, artistas plásticos, atores, que eram publicamente homossexuais Então, o tema era, a discussão era muito mais fechada, quase inexistente Hoje em dia, não, hoje em dia, tudo é mais acessível Até mesmo no caso de pessoas que não podem sair de sua casa Ele deu o exemplo de uma associação, de um grupo também de gay Que cuida de pessoas que têm problemas, que têm necessidades especiais Que não podem sair de casa para ir a um bar, enfim De qualquer forma, ele mesmo, com 70 anos, tem uma vida muito ativa E pelo que ele observa, as pessoas, enfim, têm muito mais contato hoje em dia O filme deutera também, que é uma nova forma de relacionamento que o filme sugere, que se desenvolve ou se considere Eu acho que isso é muito bom Eu acho que isso é muito bom e muitos procuram alt-modos, como a esposa e, por exemplo. Os jovens, sejam os jovens heterosexuais ou os jovens, são muito muito conservador. Nosso Traum foi, uma nova sociedade e uma nova sexualidade, o que você poderia viver, em comuns e em várias outras formas. Mas isso não foi feito. Ele diz que seria muito bom se isso fosse realidade, se realmente houvesse essas novas formas de relacionamento hoje em dia, de se relacionar com outras pessoas, de ter relacionamentos afetivos. Ele acha que, hoje em dia, a gente vive numa sociedade muito conservadora. Um exemplo citado é justamente o casamento gay, a tentativa de casais homossexuais repetirem a experiência dos casais heterossexuais se casando. E ele vê isso bastante forte nos jovens gays hoje em dia. Na época dele, eles queriam simplesmente uma nova sociedade, uma nova forma de vida. Queriam, por exemplo, a possibilidade de vida em comunidades. E, de certa forma, uma observação minha, é possível na Alemanha, as pessoas vivem muito em comunidades. Mas, na época, ele pensava que isso fosse o futuro, que os gays, por exemplo, e outros tipos de pessoas pudessem viver em comunidades. Mas, hoje em dia, realmente, está tudo muito conservador. Antes de passar aqui para a pergunta, aqui para esse efeito, só para colar com isso aqui. Ele hoje vive uma relação estável. Se mudou a percepção dele sobre a possibilidade do amor homossexual, que ele no filme diz que é impossível. André perguntou. André perguntou, como você está hoje em relação a esta pergunta, porque você vive hoje em uma relação? Há algo em relação a esta pergunta? Há algo em relação a esta pergunta? Não, não é possível, como você pode ser capaz de filmes? Eu me lembro, agora eu moro em uma relação muito feliz com um inteligente, criativo homem. E... Olha... Nós vivemos visitados com a supervisor, com o alerta do lanche o um dos anos de novo, eu sou um meu amor e amamos sempre. Eu sou com Oliver por cinco anos, e ele teide também meus interesses e fazia filmes mais. Então, nós somos uma grande equipe e amamos a trabalho. Nós podemos nos muito tais. Mas existem muitos, muitos pessoas que trabalham com nós, e isso faz isso muito feliz. Continua morando com ele, na realidade, e o Oliver é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa criativa, no momento está trabalhando em um filme, e ele acha que, na realidade, a forma de vida dele nessa comunidade é o ideal. Tem sempre pessoas que visitam eles, ele tem uma vida, digamos, social muito interessante, mas acabou não respondendo o que você perguntou. Eu vou fazer a pergunta também em inglês, podem você me ouvir? Sim, eu ouro você. O que você disse antes, em relação aos velhos, que ainda estão muito ativos, que ainda estão muito ativos, que ainda têm a possibilidade de se encontrar, se encontrar, não é uma situação específica para Berlim? Eu vou perguntar por isso, porque Berlim sempre foi muito especial como cidade. Eu vivia 35 anos em Suddeutschlandia, em Múncia e em Heidelberg, e eu conheci muitas mulheres, eu tenho muitas mulheres mulheres, e eu tive todas as pessoas que eu tive, e eu tive todas as pessoas que todos esses anos, e não só em Alemanha, mas também aqui em Brasil, antes que eu viesse Brasil, foi, que essas pessoas se tornam, e, depois que elas se tornam mais velho, elas têm sempre mais difíceis em relação às vezes. Sejam isso muito especiais para Berlim? Eu vivi 35 anos na Alemanha, no sul da Alemanha, Munique, Heidelberg, e conheço, tenho muitos amigos gays, e o que eu vivenciei foi justamente o contrário, conforme eles iam envelhecendo, eles se fechavam, não tinham possibilidades de ter amigos, ou menos amigos, ou tinham menos amigos, e ter um companheiro era mais difícil ainda. Então, perguntei ainda se isso não seria especifico para Berlim. Eu acho que é muito importante que elas sejam mais difíceis, que elas sejam mais difíceis, que elas sejam mais difíceis. das ist, glaube ich, kein nur schwules Problem, sondern ich glaube, wir müssen die Menschen dazu anregen, dass sie aktiv sind, dass sie, ja, ob es künstlerische Tätigkeiten sind, ob es Sport ist, ob sie mit anderen Menschen zusammen etwas tun oder auch, ob sie sozial mithelfen, anderen zu helfen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das muss man sicher auch bei schwulen Männern oder auch bei alleinstehenden heterosexuellen Männern oder besonders auch vielen älteren Frauen, deren Mann gestorben ist und die alleine bleiben. Rosa acha que essa situação, esse exemplo dos homossexuais mais velhos, ele pode ser estendido também a mulheres mais velhas, mulheres heterossexuais. ele deu o exemplo de uma série de entrevistas que ele fez com vizinhas da mãe dele, onde ela mora, onde ela morava, e ele constatou que elas eram todas muito, tinham uma vida muito, muito recolhida, tinham medo dos vizinhos, não conversavam com as outras pessoas, e ele acha que essa é uma tendência, infelizmente, das pessoas mais velhas. Na opinião do Rosa, essas pessoas deveriam tentar uma vida em comunidade, uma vida, digamos, em associações de esporte, por exemplo, ou então, engajamento social para ajudar outras pessoas, e ele vê isso como uma tendência muito ruim, hoje em dia. Rosa, um senhor quer saber, se você tem aqui, se você tem aqui, se você tem aqui, Ele gosta dessa camisa, porque ela tem muito boas, ele gosta de colocar muita coisa nos boas, não tem nada a ver. Próximo. Agora, um ganz outro tema. Eu gostaria de saber de vocês gostar de saber, quais são os paralelos que ele vê em relação à Fassbinder. Eu gostaria de saber mais eu gostaria de falar, eu gostaria de saber mais eu gostaria de ter Bom, a relação dele com o Fasbinda nunca foi muito boa, porque ele sempre achou, quer dizer, sempre não, o Fasbinda sempre foi muito mais conhecido e mais famoso que ele, então era complicado. Mas tirando essa questão pessoal, ele acha que o Fasbinda tem uma... a mentalidade dele é completamente diferente da do Rosa, uma vez que ele mostra pessoas infelizes que continuam infelizes e que, no final, enfim, ou se matam ou vivem eternamente infelizes. E isso é totalmente oposto à proposta do Rosa, onde ele mostra pessoas que têm problemas, mas que vivem a vida. Quer dizer, ele acha que os personagens... A ficção dele é uma ficção mais vital, mais de bem com a vida. Eu queria, então, fazer uma pergunta colando na resposta dele. Aqui no Brasil, o único filme do Rosa que chegou ao circuito comercial foi o Einstein do Sexo. E eu queria, justamente, fazer uma pergunta para ele. Esse filme dentro da obra dele, qual a diferença? se ele também foi um filme que, internacionalmente, também é o filme de maior distribuição? E qual é a relação dele com a indústria do cinema comercial? Então, querendo saber também como é que os filmes dele costumam ser financiados? Um dos filmes do filme, também, em Brasil, é o Einstein do Sexo. O filme foi mostrado e teve um grande público. André, eu quero saber, como você pode saber, como você pode saber, como você tem uma relação à grande produção? E e, e, a qual você pode saber, como você pode saber, como você pode saber, a sua própria obra? Sim, eu não gosto de grandes produções, eu gosto de pequenas produções, e me faz muito mais mais divertido em últimos anos, com muito dinheiro, filmes de gravar. Eu venho agora do treino de um novo filme, o que nós temos em quatro dias, e nós temos dois Kameraleus, e eu faço isso com um Jogentheater, e com dois Schauspieler, e nós temos uma história de Jesus e Hitler, uma Liebesgeschichte, e isso vocês talvez no próximo ano, em algum lugar, vão ver. Bom, a relação dele com o cinema grande é, enfim, quase pouca, o que ele gosta realmente é do cinema com pouco dinheiro, que é feito em pouco tempo, com um roteiro bastante original. Ele deu agora o exemplo de uma produção que ele acabou de fazer, que provavelmente a gente vai ver ano que vem, que se chama Jesus e... Jesus Cristo e Hitler, e esse filme foi rodado em quatro dias, com dois Kameras-Man e dois atores. Então, é o que ele... Ah, sim, Jesus Cristo e Hitler, um caso de amor. Mas ainda sobre o Einstein do sexo, ele é bastante diferente dentro da obra dele, foi um filme que foi encomendado, como que surgiu essa produção que se diferencia do resto da obra dele, né? Não, 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 é um filme ficcional sobre a história lá do Instituto lá de Berlim. Então, se é isso, se é um filme que foi encomendado, como... porque ele é bem diferente dos outros filmes dele. É isso, acho que, acho que até... É, acho que... o que ele conseguiu para o filme, e isso foi um grande interesse, algo sobre Magnus Hirschfeld para fazer. E eu tinha muitas ideias, e finalmente conseguiu esse filme. Mas eu vou ele hoje para fazer um filme convencional. Mas eu acho que hoje seria muito, muito louco. Bom, esse projeto é um projeto dele, ele produziu o filme, e um projeto que durou dez anos de pesquisa, foi um tema que sempre interessou o Rosa. E, na época, ele realmente fez um filme bem convencional. Ele disse que, se ele fizesse esse filme hoje, ele seria totalmente diferente, muito mais maluco. Enfim, é isso. Mas foi feito com esse objetivo de ter uma versão, um filme dele para grande público? Foi. A ideia foi realmente o grande público. Foi um filme convencional, digamos assim, para grande público, para grandes bilheterias. para grande público. Alguém quer fazer mais uma observação? O que é o filme O que foi? Eu falei um filme잡ando o filme do filme, o filme, o filme Here. A coisa pela que foi. Eu disse que... eu fui uma escrita de uma jornada no time de marketing, uma crítica em apresentação, um filme, que foi um filme巡視. Ihre Filme sejam em Alemanha mais marginal, não tão grande como antes. Como vocês acham? Agora a übersição. Eu li no grande jornal, no diário daqui de São Paulo, é o estado de São Paulo, a crítica sobre a retrospectiva dos filmes, e o crítico dizia que os filmes de Rosa von Braunheim são vistos na Alemanha praticamente como um cinema marginal. Como ele vê isso? Sim, isso é verdade. Sim, desde, eu vou dizer, Anfang da 90er-Jahre tem muito mudança em Kino. Em 70er e 80er-Jahres gab es um maior público para Kunstfilme, para crítica. Das habe ich in Amerika gesehen, mas também especialmente em Deutschland, onde nós muitos filmes de Kinos. Heutzutage é o público mais interessado em grandes produções e pequenos filmes. E pequenos filmes são muito difícil. Isso é uma Tata. Mas eu não tenho vontade de muito tempo, de muito tempo, de muito tempo, um um grande filme de grandes filmes a fazer. Sondern eu tenho vontade de fazer, filmes de fazer. E eu fico sobre todos os espectadores, que eu gostaria de muito tempo. E eu estou feliz de que eu ainda mais trabalhar, de que eu ganho de financiamento. É como um maler ou um diretor. É uma forma pequena. E o grande filme comercial é um outro genre. E isso foi completamente modificado a partir dos anos 1990. As pessoas realmente desenvolveram um interesse especial por filmes comerciais, caros, efeitos. Isso nunca foi a linha dele, porque ele nunca quis esperar, nunca teve paciência de esperar até ter dinheiro suficiente para fazer uma grande produção. Ele trabalha com filmes baratos e, hoje em dia, ele se sente feliz por poder continuar fazendo filmes como ele fazia naquela época, sem a necessidade de muito dinheiro. Ele acha que a produção cinematográfica dele é uma produção de pequenas formas, e não de grande público. Eu queria fazer uma pergunta, mas de outro lado. Ele, durante muito tempo, foi professor de cinema. Ele deu aula de cinema. Ele dava aula sobre... Eu queria saber, porque não encontrei essa informação em lugar nenhum, se ele dava aula sobre teoria de cinema ou sobre prática de cinema mesmo. Qual era a relação dele com os alunos? Você era uma hora de professor de cinema. A pergunta de André Fischer foi, qual era o seu pensamento? Você era teoria orientado ou praxis orientado? Como foi a relação com os alunos estudantes? A pergunta do primeiro. A pergunta do primeiro. Ele falou isso em portugueses. 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 E eu amo o cinema brasileiro, quando ele é muito sensível, e fria e com muita fantasia. Isso é muito difícil dos alemães. E então, eu tento, com os sentimentos de treinamento, com muitas práticas, para que eles com o seu coração e com o seu corpo. O alemão tem uma dificuldade em lidar com sentimentos. Então, o approach que ele teve, a forma como ele tratava desse tema com os alunos dele, era um grande trabalho de sensibilizar os alunos para os sentimentos. É uma expressão em alemão, mais com o coração do que com a barriga. O alemão, ele simplesmente dizia para os alunos que eles não deveriam pensar. Eles deveriam simplesmente trabalhar com as emoções. E ele faz um comentário sobre o cinema brasileiro. Ele gosta muito do nosso cinema, porque justamente é um filme, é uma produção com muita emoção, completamente diferente da produção alemã, porque os alemães realmente não conseguem lidar bem com isso. Então, basicamente, foi isso. de emoção ao invés de intelectualidade. Mais uma questão. Deixa eu fazer uma pergunta. O Rosa é uma figura muito presente sempre nos festivais de cinema de Berlim. Queria também saber qual é a relação dele com a Berlinale. Às vezes parece que ele trabalha na Berlinale, de tanta presença que ele tem no festival. André, eu gostaria de saber, se você trabalha com a Berlinale? que você trabalha com a Berlinale, porque você está sempre lá, você está muito engajado. E qual é a relação com a Berlinale? Eu trabalho com a Berlinale. Eu trabalho com a Berlinale. Ele não tem nada a ver com a Berlinale, mas ele acompanha a Berlinale há muito tempo. E uma coisa muito interessante, realmente espantoso, 20 filmes dele tiveram estreia na Berlinale. Então, ele é o autor de filmes mais mostrado nesse evento. Para ele, a relação é simplesmente uma relação familiar. Ele se sente muito à vontade com a produção do festival. Acho que a gente está chegando perto do final. Queria saber se alguém tem mais uma pergunta, senão tem uma perguntinha a mais. O trabalho, acho que colando um pouquinho com a sua pergunta anterior, quanto também a cidade de Berlin, quão ligado é a obra do Rosa à cidade de Berlin? A impressão que dá é que sempre os temas, o sujeito dos filmes dele são muito ligados a coisas que acontecem na cidade de Berlin. E se ele acha que o cinema dele seria diferente se ele morasse em outra cidade. Seria possível. Eu acho que eu posso fazer em cada cidade filmes. Eu acho que eu posso fazer em cada cidade filmes. Eu acho que eu posso fazer em cada cidade. Eu acho que é muito mais divertido, Eu fiz muitos filmes em New York em New York. E New York é muito grande, muito bem como em Berlin. Mas eu come de todas as filmes da cidade de Brandenburg. Que é uma cidade de São Paulo, uma cidade de Berlim. Eu fiz um pouco de uma cidade de São Paulo, uma cidade de São Paulo, um de São Paulo, um de um dos. o seu trabalho de conhecimento e de trabalhar com eles em uma grande cidade anonyma. Produção em uma cidade com 65 habitantes, em uma aldeia com 65 habitantes, onde ele teve a oportunidade de conhecer essas pessoas pessoalmente, desenvolvendo uma afinidade com as pessoas, que, em uma cidade grande, é bem diferente. Mas ele realmente acha que pode fazer em qualquer lugar. Pode ser feita uma observação para ele? O ano passado, eu estive no estado de Santa Catarina e, ao visitar uma fazenda lá de um casal nazista, encontrei no quarto do casal a foto do Hitler e a foto do Jesus Cristo e o Papa dos grupos de nazistas. Observe para ele que esse filme de Hitler e Jesus Cristo não é... Não é ficção, não. Eu vi isso no interior de Santa Catarina. É engraçado. E? Foi muito Philippe. E... Mas não é... Jesus, der Papst in Nazi-Uniform. Also, ele meia, o que seu filme, o filme, o que ele está em Mache, não é muito muito bem da realidade. Ele é muito muito atual. Mocê-te algo comentar? Eu acho muito interessante. Talvez vocês todos me todos em Berlim. Eu tenho dois filhos e 50 Mães. Ele acha que o público é bem interessante aqui, nós aqui, o público. E nós todos deveríamos visitá-lo em Berlim. Ele tem quantos? Duas cobras e quantos ratos? 50 ratos. Não, muito obrigado. Nós iríamos sem a Mães e sem a Schlange. A Schlange, nós temos muito aqui. Ah, sim. Você deve nos dar uma adeira. se alguém tem mais alguma pergunta? Para o Rosa? Se não, eu queria... É. E se o Rosa quer fazer alguma observação ainda? Ah, sim. Deixa eu só primeiro confirmar se é verdade que ele tem medo de avião, por isso que ele não viaja para o Brasil. Quando é que ele vai vir? Se ele vem para o lançamento do próximo filme? Ah, sim. Eu acho que, eu acho que 10 ou 15 ou 20 anos em Brasil, eu tive. E eu também fiz em São Paulo e Rio meus filhos e, eu sei lá, e eu fiz, e eu acho que ele vai vir? Uma coisa de todas as me o reino. Mesmo quando eu 2 horas para o outro reino, eu tenho muito medo. Eu reise então, quando eu um projeto, quando eu um filme, eu posso fazer. Então, é muito divertido. Mas eu tenho só um pouco tempo em meu vida e tantos planos, que uma reina custa muito tempo. E na verdade, a questão do avião, é o fato de viajar. Ele não gosta muito de viajar, mesmo que sejam 2 horas de carro. Ele já esteve no Brasil, no Rio e em São Paulo. Ele achou as pessoas muito cordiais, muito sensuais, muito bonitas. Claro. E ele, na realidade, tem tantos planos na vida que ele acha que é muito tempo que ele investe numa viagem. Ele gosta realmente de viajar quando a viagem está ligada a um projeto, a um projeto cinematográfico ou literário. Eu queria agradecer à presença de todo mundo, lembrando que a Mostra ainda segue, com os outros filmes do Rosa. Ainda a gente vai ter a oportunidade de ver bastante coisa dele. Depois a Mostra vai para o Rio e eu vou ter a oportunidade de estar com o Rosa no debate lá no centro do Traubank do Brasil, do Rio também. Rosa. Rosa, E vai mostrar um chapéu que ele gosta bastante. Ok, tchau. 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 Tchau.